Abertura Todos os anos, em 22 de março, é o Dia Mundial da Água. A data pretende lembrar aos cidadãos e governos a necessidade urgente de proteger e poupar este precioso recurso natural. A gestão dos recursos hídricos tem implicações para vários setores, nomeadamente saúde, produção alimentar, energia, abastecimento doméstico e sanitário, indústria e sustentabilidade ambiental. As mudanças climáticas têm sérios impactos sobre os recursos hídricos. Mudanças atmosféricas como tempestades, secas, chuvas e frio podem afetar a disponibilidade de água e colocar em risco os ecossistemas que garantem a qualidade da água. A comemoração foi lançada no contexto da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, em 1992. Os países são convidados a observar o Dia Mundial da Água e tomar medidas para salvar esse recurso e promover sua sustentabilidade. A quantidade total de água na Terra é de 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos. Os recursos de água doce são cerca de 35 milhões de quilômetros cúbicos, representando cerca de 2,5% do volume total de água. Desses 2,5%, cerca de 24 milhões de quilômetros cúbicos, ou 70%, existem na forma de gelo, montanhas, Antártica e Ártico. 30% da água doce disponível é armazenada no subsolo, água subterrânea, gelo, etc. Isso representa 97% de toda a água doce disponível para consumo humano. Lagos e rios de água doce contêm aproximadamente 105 mil quilômetros cúbicos, ou 0,3% da água doce total do mundo. A quantidade total de água doce disponível é de cerca de 200 mil quilômetros cúbicos, menos de 1% de todos os recursos de água doce disponíveis. A atmosfera da Terra contém aproximadamente 13 mil quilômetros cúbicos de água. 70% da água doce é utilizada para irrigação, 22% para a indústria e 8% para o uso doméstico. Em 60% das cidades europeias com mais de 100 mil habitantes, as águas subterrâneas estão a ser autorizadas mais rapidamente do que podem ser devolvidas. A água é a fonte da vida, por isso é importante portuguê-la. Como somos feitos de água, esse benefício é vital para a nossa saúde. A água é um recurso natural precioso. Não podemos sobreviver sem água. A água é uma dádiva da natureza da qual dependemos para sobreviver. A água é tudo e tudo é água. Use com consciência.